Eu quero saber que agora não vai corte, agora se é a tua casa e a tua casa. O Holandês não está aí. Muita-se indicar o argumento que se pode vir para um país, que se abordar mais os idiomas e as regras que nós temos. Então, se há esse repatriamento ou não é o passeporto, não tem que ir em Aruba, não tem que ir em Europa. Agora, dentro da Europa, quando vai ser agora? De repatriamento ou de espanhol? Sim, mas eu quero mais generalizar. Este é o que nós lemos no Holandês, mas isso também está quando nós temos traduções para o nosso próprio cidadão. Então, eu quero saber como algo que está... Eu quero saber. Na Friisland, na parte da Holanda, o Friis tem que ir para o mesmo nível para nós com o Holandês. Eu quero saber como o nosso passeporto não pode ir para o mesmo nível com o Holandês. Para a colma, nós não temos o passeporto. Então, eu quero saber como um argumento válido de um grupo de pessoas aqui. A lei está assim, acaba. Nós não estamos de acordo com o Kiko, não tem que ir para o mesmo requisito adicional. O que é o 100% do Holandês agora? Agora, nós estamos de acordo com o passeporto, nós temos o domínio do Holandês também. Mas você sabe que nós não estamos de acordo com o tipo de Holandês? Não, mas nós não estamos de acordo com a lei. É uma lei de reino que nós estamos de acordo com o legislador. Que é o ex-ministratário. O ex-ministratário do ex-ministratário, o governo atual, por exemplo, por avisar o Bozo Kiko, não está com o esquina de um obstáculo innecessário. Eu quero saber como ele atuou. Eu sempre gostaria de dizer que o paciente é nosso comportamento, o Guilherme é um homem que existe do Holandês. Ou seja, não faz isso de qualquer outro? A Ministra do Tribunal está no Congresso, no governo de Rúl, etc. O que poderá-lo tem? Na verdade, não está colegislador, é um reino, é um povo de governo de Rúl. Então, é muito forte o governo de Rúl. O governo de Rúl está ocupando a maioria das posições, quando se trata da lei de Rúl, mas não é impossível. Se me diz um exemplo, com uma amenda, não se chama o Reich de governo de Rúl, quando se trata Cassació na 2,010, apres de 2010, e agora que não, pronto, também tem apelação na casação, tem o que vai gerar na Holanda. Então, lei não de reino não tem um rol para a gente não, vou alessar, o rol está um pouco menos, mas esse ano que vem nós não temos voz. Então, está possível e vou pensar também que vou por vincos excepcionam, porque tem o requisito de uma lei mesmo, escuta o artículo 8 agora que não de reex-vet, mas tem diferentes excepções, por exemplo, se uma pessoa acaba um VWU que não, e tem firma livre, e não tem nacionalidade holandês, óbvio que não deve passar um tuts se esse papo é holandês, se não. Então, agora, o povo bem, com certo, excepcionam para o grupo, só tem pessoas, por exemplo, que não tem uma posição que já está difícil para requerir de não, que não vai ser um idioma que não, como vai bem, o povo bem, além do holandês, mas o holandês não tem um idioma que vive diariamente, que não é na Aruba, da nossa população. Então, agora, está pouco difícil para poder requerir de pessoas que não conseguem, mas o idioma não está vivo, poder requerir de pessoas que contribuem grandemente na nossa economia, para não estudar holandês no nível quase acadêmico. Você aceita, e agora, vou fazer a lei, não está requerir quase um nível acadêmico.